Bom pessoal, estou aqui nos cinco janelas e acho que vocês viram o início da fabricação do suporte da bateria e está aqui ele finalizado, está vendo? Aqui como está em ângulo foi feito um suporte embaixo da caixa de nox também em ângulo, no suporte eu usei aquele rebite com rosca, está vendo? Ao invés de soldar a porca porque ele é preso de baixo para cima a presilha, a princípio eu ia colocar aquela cinta igual o pessoal faz em barcos, mas eu achei melhor fazer convencional aqui com a barrinha roscada só que em vez de furar daqui do lado, que o pessoal faz um L, eu pus uma porca por baixo e a porca por cima a ideia é essas duas porcas, tanto a de baixo quanto a de cima, serem parloque, porca parloque que aí você deixa na tensão que você quer e o acabamento que você quiser aqui, certo? Ficou bem firme, pode fazer o que quiser, ela não mexe como a gente colocou ela no lado do motorista porque ali já tinha, lembra? que eu falei que aqui já tinha esse suporte aqui do hidrobooster ela ia ficar muito para frente, então ela foi colocada ao lado do motorista que o banco vai vir até aqui assim, vai ficar bem para trás o banco, esse carro não tem banco traseiro e como os donos do carro são grandes, tanto pai quanto filho, foi colocado aqui para dar mais espaço para o banco certo? então, uma coisa importante, quando for fazer o cabo da bateria, isso eu vou fazer porque o carro vai andar quando for fazer o cabo da bateria, você tem que fazer ele descer por lá também, por aquele lado por que por aquele lado Luciano? porque o arranque do Ford, que é um Ford 302, é do lado do passageiro então, é melhor passar o cabo por dentro do carro ali e depois escondê-lo e ir ali por aquele lado que já fica do lado do arranque, todo mundo sabe que o cabo da bateria vai direto lá no arranque, certo? aí depois o terra, a gente provavelmente deva fazer talvez aqui ou lá no de cima, fazer uma malha, né? aqui nesse caso essa bateria aqui, o terra está desse lado, faz aquela malha e como o carro é de fibra mas o assoalho é todo em chapa e tem estrutura também em chapa, isso vai facilitar um pouquinho a questão do terra quando o carro é todinho de fibra, não tem nada, sabe que tem que vir tudo aqui no terminal, né? aqui a gente vai tentar idealizar um ponto no carro onde você possa ter um terra forte e puxar para o resto da carroceria isso é só na hora que for montar, vai testando a intensidade do terra então é isso aí, ó, finalizado, apesar de ser inox, vai ser pintado epóxi, de preto semibrilho, igual o talassoalho para sumir, né? para ficar mais excreto beleza? então é isso aí, ó, montando hot rod, né? uma coisa de cada vez e sempre pensando no próximo passo tá certo? então é isso aí, vamos que vamos se vocês quiserem as medidas dessa caixa de bateria é só falar, tá? mas também é bem fácil, é só pegar uma bateria e fazer um pouco de folga nas medidas da bateria que dá certo beleza? valeu galera!